Agora é oficial. Foi firmado no último final de semana um intercâmbio entre Brasil e França em que a alta gastronomia vai ser a principal ligação entre os dois países. A noite do último sábado foi de festa no Nova Friburgo Country Club. Após professores daqui passarem duas semanas na França, foi a vez da Escola Superior de Gastronomia da Universidade Cândido Mendes receber a Lycée Notre-Dame du Roque. É um dia muito importante para a gente. Nem sempre a gente tem a oportunidade de criar duas vagas de emprego fora do país. Emprego sim. Por quê? Porque quando ele faz um estudo, e o estudo de gastronomia é um estudo especial, ele precisa de uma experiência, um diferencial, ele precisa ser diferente. E a experiência que traz a cozinha francesa para ele vai fazer a diferença. A visita é parte do intercâmbio entre ambas as instituições que vai permitir que anualmente seis alunos da Escola de Gastronomia embarquem para o Berço da Culinária Mundial, que também vai enviar estudantes para Nova Friburgo. Na ocasião, estiveram presentes o diretor-geral da Le Roque, Daniel Arnaud, o diretor de Gastronomia, Paul Perissin, e o responsável pelo intercâmbio França-Brasil, Olivier Yen. Durante o evento, foi firmado e assinado o convênio. Muito feliz, meu chefe, o grande diretor do Lycée Notre-Dame do Roque, lá na França, assinaram o termo de convênio entre as escolas. E agora é fase de namoro, acabou. Agora é casamento mesmo. Além dos alunos, nós professores também estamos em trabalho de intercâmbio e vai ser bom demais. A Lycée Notre-Dame do Roque fica a três horas da capital Paris, na comunidade de La Roche-sur-Rion, no oeste da França. A premiada instituição é responsável pela formação geral, tecnológica e profissional de centenas de estudantes franceses e de outras nações, além de possuir parcerias em todo o mundo. Em conversa com o reitor da UCAM, o diretor da Le Roque destacou a importância dessa parceria, não só para os alunos, mas também para as cidades. Para ele, a gastronomia é algo que sempre está na evolução, evoluindo sempre, que nunca para de ter adaptação. E essa adaptação é a cultura mundial. Então, tem que conhecer o mundo para continuar a se adaptar e fazer evoluir a culinária. Ele também está muito feliz, tem muito orgulho de ter uma nova parceria com o Brasil. Ele acredita, ele tem certeza que os profissionais de cozinha, de francês, que vão participar aqui da peçaria, também vão ser grandes cozinheiros, grandes profissionais, depois, graças à parceria com vocês aqui no Brasil. Está aí uma boa oportunidade para você que gosta da alta gastronomia, poder aprender e se aperfeiçoar no berço da culinária mundial.